concorrer vai fazer a sua parte de forma consistente. Agora, é curioso um paradoxo que existe, porque a gente está falando aqui uma alta demanda por empregos, a gente está falando que a economia está acelerada, que falta mão de obra qualificada, mas ao mesmo tempo a gente tem discutido o setor de recursos humanos como um todo, a gente tem acompanhado na mídia, uma discussão sobre a questão do fim do emprego formal, no sentido de aquele emprego, houve uma mudança de paradigma, na verdade. Na década de 50, na década de 60, os profissionais normalmente almejavam uma carreira ao longo de uma vida inteira dentro de uma empresa, no máximo uma mudança de um ou dois empregos. E agora essa coisa toda está mudando. Como é que você vê essa questão, esse paradoxo entre tanta demanda que pode acontecer por emprego com essa questão do fim do emprego formal? E o que significa exatamente essa questão do fim do emprego formal? Bom, em primeiro lugar, eu quero tranquilizar você que nos vê, em todo o mundo, na internet e em qualquer lugar do planeta, que esta afirmação categórica do fim do emprego tem muito de exagero. Mas é um exagero saudável, porque chama atenção para um fenômeno de transformação do emprego para outras modalidades de atuação profissional. O emprego formal não vai acabar nunca, até porque para contratar especialistas, terceirizados, pessoas part-time, você precisa de uma equipe permanente, um núcleo de pessoas que contrata, que coordena, que avalia, que integra o serviço dos outros. Então o emprego formal não vai terminar de todo, mas ele vai reduzir de volume. E não haverá emprego formal, aquele CLT que a gente conhece bem, que tem salário, chefe e a remuneração indireta e as proteções sociais, não vai ter para todo mundo. Porque as organizações hoje são mais ágeis, elas precisam ser mais econômicas, eficientes e efetivas. Isso passa pela contratação e organização das pessoas que trabalham. Então você não precisa contratar um funcionário em período integral, CLT, com a carga de impostos muito alta, quando você precisa de um serviço pontual. Por exemplo, eu tenho uma empresa de pequeno porte e, evidentemente, utilizo tecnologia. Eu não tenho um espaço para um técnico ou para um gerente de informática. Eu preciso de manutenção, eu preciso de troca, às vezes, de sistemas e contrato serviços de uma outra empresa que vem e me atende pontualmente ou me atende uma vez por semana. Eu também não posso ter um departamento de marketing, mas eu tenho um assessor compartilhado com outras empresas que faz todo o apoio do serviço de comunicação. Esse profissional de informática e de marketing tem emprego e trabalho, só que não é um emprego CLT, ele tem ocupação, ele tem clientes. Alguns desses profissionais têm um cliente na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta-feira. Somando a remuneração desses cinco dias, às vezes ele tem uma remuneração maior do que o emprego. Só que ele precisa atuar com uma empresa individual. No meu livro, Trabalhar por Conta Própria, uma opção que pode dar certo, eu fiz uma brincadeira com a palavra empresa, trocando o em por eu, eu presa, ou empresa individual de prestação de serviço. Essa é a grande revolução que eu tenho percebido e ajudado a promover na mentalidade dos profissionais. Todo profissional, seja de que setor for, é um prestador de serviço para os outros, para o indivíduo, para uma comunidade, para uma família, para uma empresa. E comportando-se como uma empresa de prestação de serviço, esta pessoa precisa não só ter os conhecimentos e habilidades técnicas, como também as habilidades de comunicação, de propaganda, comercialização, financeira, que eu coloquei no livro Inteligência Mercadológica, para ajudar as pessoas a botar um pouquinho de marketing no seu software mental, para que, com esse tipo de inteligência, ele perceba oportunidades, crie soluções, faça propagandas, venda o serviço, cultive a clientela. Então, o emprego formal está se transformando, aceleradamente nos grandes centros, mais devagar em regiões distintas. Há lugares que essa novidade que nós estamos fazendo aqui ainda não chegou, e vai demorar algum tempo. Há outras que estão no meio termo, e em cidades metropolitanas, regiões metropolitanas, certamente muitas empresas hoje têm um volume grande de prestadores de serviço, que são acionados ou chamados quando precisam, quando tem projeto, quando tem alguma necessidade específica. E essas pessoas administram o seu tempo, mantêm relações com vários tomadores de serviço, e vivem bem obrigados porque têm trabalho e remuneração, que é exatamente o que todos nós precisamos. Quer dizer, quando a gente fala nessa questão do fim do emprego formal, na verdade, o que se pode depender dessa questão do fim do emprego formal, na verdade, é uma mudança de mentalidade do próprio profissional, que passa a deixar de pensar apenas e tão somente naquele emprego tradicional, com a carteira assinada, e começa a perceber que pode prestar serviços de outras maneiras, além do simples emprego formal. Seria isso? A mudança da forma de contratação é que obriga as pessoas a mudar a forma de pensar e de agir profissionalmente. Na realidade, nos exemplos que eu dei da minha empresa, por necessidade, ou por uma questão de escala, eu preciso do serviço, mas não posso ter um empregado em período integral, até porque não tem um volume que justifique contratar uma pessoa full time, CLT, com todo o encargo que isso significa. Seria um subaproveitamento da pessoa. Mas eu preciso do serviço e posso contratar e pagar alguém que se organizou com uma empresa individual, que é a famosa PJ, ou que trabalha em micros ou pequenas empresas, que presta o serviço para outras organizações. Então, a mudança dessa mentalidade, ela facilita as pessoas para não serem surpreendidas e perder o emprego formal. E também para perceber essas demandas novas que requer alguém com outro olhar, com outro pensamento, com uma outra atitude, que é muito mais profissional, porque ajuda a pessoa a perceber o valor que tem, os seus conhecimentos, suas habilidades, a sua experiência, e que pode ser empresariada, pode ser oferecida de uma outra forma. E eu sempre lembro aos nossos clientes em processo de transição de carreira, lá na Lens e Minarelli, que o importante é ter trabalho e remuneração. A questão formal é secundária. Se é CLT, se é regido por qualquer outra forma de contrato, é complementar. É importante, mas é complementar. Todos nós que somos profissionais precisamos exercer a nossa profissão e ter a remuneração para poder comprar serviços e produtos de outros prestadores de serviços, de outras empresas. E a dinâmica da economia é alimentada por essas trocas. E a troca ocorre quando alguém oferece, quando alguém pode comprar. Por isso que botar marketing na cabeça, desenvolver a inteligência mercadológica, ajuda a economia a girar mais rápido, ajuda as pessoas a ter autonomia e independência, fruto da capacidade de descobrir e aproveitar oportunidades que estão nas pessoas. Eu sou muito otimista em relação ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é alimentado pelas necessidades das pessoas, sejam individuais ou coletivas. Coletivas são as das empresas, das organizações, das ONGs, do órgão público. E enquanto existe gente vivendo, existem problemas, necessidades, sonhos, projetos a serem realizados. E estes são os motivos geradores de ocupação e de remuneração. E nós vamos falar depois no nosso blog, mas o Minareira vai comentar um pouquinho aqui sobre o lançamento do livro dele, Inteligência Mercadológica, que eu já lia e participei e conheço bem, e ele fala com muita propriedade sobre isso. Eu queria chamar o Caetano agora, o nosso chat, para saber as perguntas dos internautas, a participação dos internautas. Como é que está, Caetano? É o seguinte, Minareira, na semana passada, não. O último programa do ano passado, a gente conversou com a Marta Gabriel, que é uma especialista em tecnologia, e a gente comentou com ela sobre a internet, em relação ao mercado de trabalho. E aí surgiu uma pergunta agora que eu acho que é interessante, que é em relação a isso que eu acho que você pode nos ajudar, que é do Carlos Eduardo, de São Paulo, e ele fala o seguinte, conquistar um novo emprego pela internet. Algumas pessoas acreditam que a velha fórmula de colocar um currículo dentro de uma pasta e entregar em mãos ainda é mais funcional. Porém, sabe-se que hoje em dia existem vários sites que facilitam essa comunicação, ou até mesmo podemos simplesmente encaminhar por e-mail. Como que você vê isso? Bom, eu trato disso todos os dias com os meus clientes que estão em processo de transição de carreira, isto é, em busca de um novo trabalho, seja emprego, contrato, seja o que for. As formas antigas de distribuição de currículo hoje têm baixa efetividade. A tecnologia tem ajudado muito, mas ela trata multidões de candidatos e centenas ou milhares de oportunidades de forma automática.